Bem que é pequeninos? Está tudo bem? Bom, ao meu lado está a Bárbara. Olá Bárbara, olá as pessoas. A Bárbara veio aqui pedir-me ajuda para melhorar um bocadinho a sua prestação nos concursos Bikini Fitness. Fazes Bikini Fitness, não é? Antes disso, sigam a Bárbara nas redes sociais. Dizem às pessoas qual é que é o teu Instagram. Bárbara Pitowers. Já está? Bom, Bárbara Pit... como é? Pitowers. Pitowers. Sigam a Bárbara no Instagram. Vais Bikini e mostras o teu corpo às pessoas. E vais assim? Sim. Ô Bárbara. Desculpa falar de dizer-te isto, mas... Isto está muito mal aí atrás. Ai não digas isso. Se quiser tua ajuda então. Na frente estás bem, boa perna, boa barriga, boa ombro, mas aqui eu uso. Está muito mal. Está tipo, está a matar o rapaz. Isto é de lútex apresente. Vais Bikini assim à frente das pessoas. É coisas que lúteis. Vais fazer o Bikini Fitness? Deixe-te calhar mais xixa aí. Queres que eu te ajude? Aqui uma máquina muito boa que é o Febural Timbal. Que é mesmo para isso. Agora vai puxar com a perna. As suas pernas estão aqui. Isto. Está bom? Vou ver o que está agora. Parece que está na mesma. Põe-te lá aqui em cima. Pegou outras pernas. Ora está. E aí. 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 Uh. Pelo da travar. Não? Não consegue. Estás bem? Bem, se eu dizer isto é uma coisa, vou saber agora como está, está melhor. Foi apenas um exercício, mais uma dica, obrigado. É o contrário, não tenho que dizer de nada, isso aí, isso aí. Bom, foi apenas uma dica para vocês que querem ficar um bocadinho melhor, porque aqui é bárbaro, está um bocadinho fraquinha, agora está um bocadinho melhor, vá, vá lá, já se conta qualquer coisa, nada. Vocês já sabem, se tiver uma máquina destas, já sabem como é que eu vou fazer, eu não vou ao normal, não vou ao habitual, tenho que improvisar, pá, para ficarem assim mais grandes, fortes e quê? Grossos! 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 Oh, grossos!